Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Notícia Diversa, uma área que fala da Fazenda 13. Marina, Paraval e Amine por não vibrarem ao verba como fazendeira. Triste? Marina procurou Amine Mineira e Vamentina na madrugada de hoje para saber se havia alguma mágoa das peões contigo. Afinal, as participantes não comemoraram sua vitória na prova do fazendeiro. A mini e Vamentina negaram que não conseguiram se aproximar dela devido a festa armada pelos demais peões que estavam atacando na última semana. A peoa, por sua vez, diz não ter entendido a reação. Quando você chega com esse mix de emoção que você ganha uma coisa, eu estava gritando e chorando. Quem comemorar com você, comemorou. Má, você deu um pulo no colo de Ames, disse Vamentina. Não tinha nem como te pegar, acrescentou Amine. Marina arrebatou que também foi surpreendida com a grande recepção dos peões e não escondeu que ficou triste em não ver as participantes celebrando o seu sucesso. Eu não queria que ninguém me pegasse. Já que eu entrei e Ames me coveu, eu não ia fazer nada. Não sou assim. Quem me ocorreu, Márcia, eu comemoro. O mínimo que eu esperava é que quando eu fosse aprovado, vocês chegassem e dessem aqui meu apoio. Vou falar por mim. Eu não fui porque fiquei incomodada com a falsidade dos outros que semana passada te abandonando e agora estavam te abraçando com aquela forma. Reforçou Vamentina. Amigo, uma coisa é a falsidade deles. Outra coisa é o que vocês sentem por mim. Eu não tenho nada a ver com isso. Na hora, dá um susto. Poxa, eu cheguei. A Amine mal falou comigo e já foi lá com o Rico tomar banho. Não se importando se ia ser chamada para o TikTok. E aí, pessoal? O que vocês acharam, hein? E ainda a Amine reforçou que saiu em direção ao quarto para consular o Rico por saber que não iria para a live do fazendeiro. Sabe por que eu fui fazer isso? Eu sabia que não ia ser chamada. A minha cabeça bugou total, lamentou Marina. Falei para Marina. Você acredita que ela chamou a Mimente e a Estéia para a live? E a Amine falou. Tudo bem. Confidenciou Vamentina. Foi o que eu senti, disse Marina. Claro, eles grudaram em você, cutucou Vamentina. Quando eu vi, percebi que vocês tinham ficado triste. Porque o Rico não ganhou, disse Vamentina. E aí, pessoal? O que vocês acham, hein? Da Marina ter abortado a Amine e a Val para falar que elas não comemoraram quando a Marina retornou fazendeira. Deixa aí nos comentários. Eu quero pedir a você que ainda não é inscrito aqui no canal Notícia das Versas. Se inscreva. Deixa seu like. Ativa o sininho. Para toda vez que eu postar vídeos novos, nos estarem recebendo. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Um forte abraço.